Aconteceu neste domingo o encontro legal de motos na prainha de Sertãozinho, no Parque Ecológico Gustavo Simeone. O Jeff Milgrau, que é como ele quer ser chamado, vai falar com a gente. Jeff, como é que você vê essa reabertura da prainha para as motos em Sertãozinho? Olha, isso aqui é um sonho desde criança para todos de Sertãozinho, né? Isso aqui é desde como eu conheço por gente. Eu pratico o Grau, que é o Winling, com 8 anos de idade de bicicleta. Então o meu esporte é esse, é o Grau, que é o Winling, prática de grau, né? E quais são as piruetas, ou seja, quais são as manobras que vocês fazem no Winling? O Winling, ele é manobra, é um giro, né? Que é manobra ali, o cara vem empinando ali, sobe no banco, senta no guidão, isso aí é o Winling. O Grau é conhecido como Grau de rua, estilo de rua, não tem a dança de rua, tem o estilo de rua. Então você vem, roda o balãozinho, anda com a roda da frente, que é o RL, né? O aéreo, que o pessoal fala, tem o arrasta a mão no chão, tira as duas mãos, o que é conhecido como automático, né? A manobra no automático, quer dizer, que você sorta as duas mãos, a moto vai no automático ali, né? Em relação a tudo isso, quantos praticantes nós temos de Winling em Sertãozinho? De Winling aqui em Sertãozinho, tem mais de 300, com certeza. Porque assim, o Winling é uma coisa que não sei se vai dar para pegar todas as motos que estão aqui, mas tem bastante, tem mais de 500 pessoas que praticam Winling aqui em Sertãozinho. Existem grupos que gostam de praticar isso? Vixe, com certeza. Quantos grupos existem, mais ou menos? Você faz parte de algum? Ah, eu sou, eu faço parte, porque eu tenho um canal no YouTube e todas essas coisas, mas nós somos uma família do Grau, não tem grupo. Talvez tenha um grupo de um bairro, que é o nome de uma camiseta e tal, que é o Cabe Enrolado, Família Bololô, mas são tudo uma família, é só questão de sobrenome que muda, né? Quem quiser entrar em contato com vocês, existe alguma rede social, alguma coisa que possa entrar em contato com vocês? Uai, tem o Facebook, que é o meu, pode entrar no meu contato. O Facebook é o DF Mil Grau, o YouTube é o DF Mil Grau, o Instagram é o DF Mil Grau, a rede social que nós temos aí. Tá certo, obrigado pela participação. Ah, não, obrigado para você. Portanto, neste domingo, no Parque Ecológico Gustavo Simeone, aconteceu o Willing, a participação de, pelo menos, umas 200 motos, é isso? Aqui, mas falta muito aqui, falta, porque isso aqui inaugurou, é o segundo final de semana, é isso aí. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui fazendo isso aí para nós, que vai estar fortalecendo. É, o Jeff Mil Grau falou aqui na minha rede social, na Rádio Comunitária e na STVI.